. 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 A CIDADE NO BRASIL Olha, o que que eu achei? Uma folha, deixa o meu pai pegar Não, meu Não, joga a foto Tá, eu vou guardar pra você Pode jogar a foto E é Tem umas frutas aqui também Não, eu vou guardar pra você Aplausos Obrigado. O que eu consigo fazer? Paz para ouvir. Amiga! Amiga! Paz! Caramba! Tem que pular, sentar e levantar ao mesmo tempo. Vai! Êêêê! Vai de novo! Caramba! É! Mas tem que pular primeiro para ganhar impulso. Pula bem alto e depois faz. Caramba! Caramba! Saí! Caramba! O que é isso? Ai meu Deus, dá beijinho que cara, isso doutora, ai meu doei, caramba, ai meu doei, o gato se machucou, vai, to filmando, faz, vai, você consegue, vai, 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 faz, vai, faz, vai, faz, vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL